Qual seria a outra opção, então? Você prestar um tecnólogo. Está no melhor período para você fazer isso? Não. Quando eu comecei a falar que esse cargo poderia vir a ser cargo de nível superior, eu falei para vocês, faça um tecnólogo o quanto antes. Faça um tecnólogo o quanto antes. Por quê? Porque se você começar no primeiro semestre de 2023, como daria para ter começado, você já teria feito um semestre. Existem tecnólogos que você tem de dois anos aceitos pelo MEC, que inclusive são tecnólogos que até têm, às vezes, uma certa correlação, gestão pública com coisas que você estuda nos concursos. Se em quatro semestres você teria o seu nível superior aceito pelo MEC, e é em qualquer área. Outra pergunta também que sempre fazem, ah, vai precisar ser em direito? Não. Qualquer área aceita pelo MEC, você precisa de um nível superior. Então, fazendo um tecnólogo, se você tivesse começado ali no primeiro semestre, você já teria visto um semestre. Você estaria indo para o segundo semestre. No final do ano que vem, você já estaria formado. Ah, Matheus, mas não vai dar tempo, porque o concurso do TR Unificado vai sair no segundo semestre desse ano. Então, eu não tenho como fazer essa prova e fazer o tecnólogo e dar tempo de tomar posse. Não é bem assim. Por que não é bem assim? Por quê? O concurso sendo no segundo semestre desse ano, ele provavelmente só vai homologar no primeiro semestre do ano que vem. Porque, digamos que o edital saia em agosto. Porque tem muita gente que nem acredita que o edital vai sair em agosto. Mas, digamos que saia. A gente teria essas provas aí em outubro, novembro, talvez, mais ou menos, até que você tivesse recurso, que você tivesse gabarito preliminar, gabarito final, correção de redação. e homologação desse resultado era ano que vem. E aí, até que você tivesse as primeiras chamadas, a gente ia estar, mais ou menos, sei lá, no meio do ano que vem, talvez. E, muito provavelmente, eles só iriam chamar os primeiros. Depois, ao longo de quatro anos, vai sendo pinga-pinga. Então, por exemplo, teve gente que fez o concurso do TRT-23 o passado, que foi o que eu fui aprovado, que foi nomeado depois de quatro anos. Então, se a pessoa tivesse começado, quando ela fez o concurso, quando ela fez o concurso, tem nome falando nessa situação aqui, falando quando ela fez o concurso, se ela tivesse começado no tecnólogo, ela poderia tomar posse. Porque os requisitos para posse só precisam ser apresentados na data da posse. Eles não são requisitos para você prestar o concurso. Eles são requisitos para posse. Então, você só precisa apresentar quando você vai tomar posse, e não em qualquer momento. Eu ainda acho que dá tempo de você começar um tecnólogo e você ainda, muito provavelmente, se você não passar entre os primeiros, tomar posse num concurso do TR Unificado. Eventualmente, você passando ali um pouquinho mais para frente. Por que eu digo isso? Porque se você passar um pouquinho mais para frente, você vai tomar posse, muito provavelmente, depois que o concurso homologar, um ano depois, um ano e pouco depois, dois anos depois. E aí, você começando agora, você já tem os dois anos, que é geralmente o quanto dura um curso desse de gestão pública ou de outra coisa de tecnólogo que você precisa. E, além disso, é como eu sempre falo para o pessoal, beleza, tudo bem, não deu tempo para o TR Unificado. Certo, você vai parar de fazer concurso no TR Unificado? E se sai um TRT amanhã? E se sair a leva de TRFs que deve começar a sair em 2024? Você não quer ter um tecnólogo para poder prestar essas provas? Então, imagina, se eu estou achando que talvez ainda dê tempo para fazer para o TR Unificado, eventualmente para um TRT, para um TRE, para um TRT2 de São Paulo que deve lançar edital ano que vem ou depois, você tendo começado agora, certamente você vai conseguir já ter o seu diploma na mão para poder fazer essa prova. Então, cara, eu começaria o quanto antes a fazer um tecnólogo para não precisar mais me preocupar com isso. E, eventualmente, se o concurso do INSS amanhã vem com nível superior, o que você faz? Aí você tem um tecnólogo já, para poder, você não está preocupado com isso. E se você decide fazer concurso de PRF, PF, alguma coisa assim que precisa de um nível superior em qualquer área? Você já tem um tecnólogo. Então, é isso que você tem que pensar. Eu faria isso se estivesse na sua situação. Existe chance ainda, Matheus, remota dos TRTs, TR Unificado e tal, voltarem a ser de nível médio os cargos de técnico? Existe. Mas é uma chance remotíssima. Seria o caso de alguém que é legitimado entrar e o STF julgar procedente a essa ação. Eu não acredito mais, sendo bem sincero. Por quê? Porque os legitimados, para entrar, já mostraram que eles não têm interesse em entrar e porque o STF, com essa decisão, demonstra também que ele não tem interesse em declarar a inconstitucionalidade dessa lei.